Sr. Presidente, saúdo também a Sra. Sra. Estado-Estado e eu vou-lhe trazer aqui um tema que foi abordado de uma forma ainda muito especial, tem a ver com o Brexit e novamente a possibilidade de uma saída sem acordo do Reino Unido à União Europeia. Decorreram já nove rondas negociais, vamos para a décima, há uma vontade tanto da Comissão Europeia como do Reino Unido de intensificar a negociação, mas o que sabemos é que aparentemente isto não está fácil, tanto mais que o próprio Governo e a Sra. Estado-Estado anunciou recentemente, revelou que o Governo estaria a rever o plano de contingência, como sabe, um tema que discutimos aqui várias vezes na Assembleia da República, na anterior legislatura, isto deixa-nos preocupar, tem uma reprodução, as relações com o Reino Unido, nomeadamente ainda dentro da União Europeia, tem consequências muito grandes para Portugal, não é bilateral, mas sobretudo na multilateral, na questão económica, mas tem muito a ver também com o facto de termos 400 mil portugueses a residir no Reino Unido e quando a Sra. Estado-Estado fala na possibilidade de alterar o plano de contingência e saber que o plano de contingência que aprovamos aqui em larga maioria questões relativas à cidadania, eu sinceramente fico um pouco preocupado e gostaria se a Sra. Estado-Estado nos pudesse avançar eventualmente o que é que estão a pensar a alterar no plano de contingência. Porque a incerteza regressou, tivemos-la no passado e ela regressou, muito particularmente para esta importante comunidade que reside no Reino Unido. Dizer também, Sra. Estado-Estado, que os portugueses que residem no Reino Unido têm até o fim do ano para proceder ao seu registro junto das autoridades britânicas, o CITL e DESTACOS. Nós temos números interessantes, na ordem dos 250 mil a 300 mil portugueses que fizeram esse registro. É verdade que a pandemia veio complicar, como é evidente também, o nível que tínhamos em termos de registro, mas ainda temos uma franja da comunidade, sobretudo a mais difícil, que ainda não procedeu à inscrição e estamos muito perto, a menos de 100 dias do fim do prazo. E como tal, também sabemos que para este tipo de diligência são necessários documentos portugueses em dia. Já falámos nisto noutras alturas, mas agora volta a ser urgente. Os atrasos do Consulado de Portugal no atendimento são superiores ao espaço que deixam aos portugueses até ao fim do ano, ou seja, temos atraso na ordem dos 4 meses, quando temos pouco de 100 dias até ao fim do ano. E, portanto, eu chamo outra vez a atenção de o Governo intensificar a informação e atender de forma urgente ao caso dos portugueses que necessitam documentação. Mas há uma clara falta de informação, porque estamos a falar da franja que, por vezes, não é só nesta questão, não está atento a estas questões. Mas isto é fundamental para quase uma centena de milhares de portugueses que vivem no Reino Unido. Eu sei que a Sra. 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 Sra.